Estamos fazendo as análises do UFC 251 e vamos falar agora da luta valendo o cinturão do peso pena. Alexander Volkanovski vai estar enfrentando o Max Holloway e aqui com as opiniões sempre precisas do Capitão Carisma, João Negali Barbi e também do Caio Alândia. Essa é a revanche entre os dois, o Max Holloway perdeu para o Alexander Volkanovski no ano passado, no finalzinho do ano passado. E vai estar aí tendo a oportunidade de beliscar novamente o cinturão da categoria João Negali Barbi. Vamos falar primeiro do campeão, o Alexander Volkanovski, que é um animal, a gente sempre que vai fazer análise desse cara, a gente fica aqui abismado com a envergadura dele. É um absurdo como uma pessoa de 1,68m tem uma envergadura de 1,82m, mas é isso né Barbi, são aqueles fenômenos humanos e isso tudo é identificado dentro do octógono. Cara, é aquela coisa que o cara tem uma envergadura tão diferente da altura, que a impressão que dá é que se ele esticar demais o braço ele perde até o equilíbrio. É, mas o curioso a respeito disso é que do outro lado tem um cara que ele é muito alto para a categoria, mas a envergadura dele é menor do que a altura, então é uma coisa que meio que se compensa. Você vê a luta, a encarada entre os dois, você vê a luta como é e você pensa assim, claro que o Holloway tem uma vantagem aí por ele ser maior, mas na verdade não tem. A envergadura deles ali está se compensando, porque um é bem mais alto só que tem os braços bem menores, o outro é bem mais baixo só que tem os braços bem maiores. Então a coisa acaba funcionando muito bem para os dois. Deixa eu pegar aqui a idade do Volkanovski, 31 anos Barbi, esse cara está, você sempre costuma dizer que o auge do atleta é ali na casa dos 30 né? Pois é, o curioso aí é porque o Max na verdade apesar de ser o campeão com múltiplas defesas, de ter tido uma sequência de um milhão de lutas sem perder no UFC, ele é o cara mais novo entrando nessa luta. O Volkanovski, ele era um atleta de outro esporte, ele era jogador de rugby, se eu não me engano, entrou no MMA com peso meio médio, batendo 77 quilos, duas categorias acima, e foi descendo, entrou no UFC e agora está fazendo esse estrago. É um cara que começou a treinar com uma idade já um pouco mais avançada, só que é essa coisa que a gente sempre fala de super atletas, essa galera que não tem dificuldade de pegar coisas novas relativas a esportes. Ele aprendeu muito rápido e hoje é um fenômeno técnico. E o que você acha que o Alexander vai trazer aí para esse combate? E se você acha que vai ser mais ou menos um replay do que aconteceu na primeira luta? Cara, eu espero que não seja um replay do que aconteceu na primeira luta, porque isso vai significar que o Max Holloway não aprendeu nada, e isso seria extremamente decepcionante, porque eu sou muito fã dele. Foi um cara que desde a estreia no UFC eu estava acompanhando, vendo as melhoras, e que ele não conseguiu fazer o jogo dele funcionar na primeira luta com o Volkanovski. Chegar para essa segunda luta e acontecer exatamente o mesmo, seria algo muito frustrante. É coisa assim, pô, você não assistiu a luta, você não viu o que não deu certo, você não melhorou. Eu acho que o Volkanovski traz um jogo tão incrivelmente sólido, que é até difícil ver uma brecha nele como lutador. Ele está enfrentando aí um dos melhores lutadores do UFC hoje, e é difícil enxergar ele perdendo. Porque na última luta entre os dois, que foi a última luta dos dois, também era difícil enxergar acontecer o que aconteceu. Claro que todo mundo conhece o Volkanovski assim. O que eu vinha falando é que o Volkanovski entrou no UFC como um prospecto, eu imediatamente falei, Nó, esse cara é muito bom, meu garoto ganhou o saudoso título de meu garoto, mas só que eu enxergava outras coisas nele do que as que a gente viu nas últimas duas lutas. Ele era um cara de muita pressão, de muito gás, de bom trabalho no clinch, volume de golpes, poder, muita resiliência, muito wrestling bom, round and pound. E aí, nas últimas duas lutas contra o Aldo e contra o Holloway, ele ignorou totalmente isso, mostrou uma trocação muito técnica, um controle de distância incrível, fintas, golpes bem colocados, defesa absurda, uma facilidade em angular, em quebrar o ritmo do adversário, que são coisas que eu não tinha identificado nele. Eu achava que o que ele traria pra mesa, pra essa luta contra o Holloway, seriam coisas diferentes. Se ele ganhasse, eu via ele trabalhando o clinch, colocando o Holloway contra a grade, quedando com facilidade, trabalhando o ground and pound. Era essa a luta que eu via caso ele ganhasse, só que ele trocou na distância com o Holloway, que em teoria é o jogo do Holloway. E tipo assim, a gente não tá falando de um cara que simplesmente troca na distância bem. O Holloway é um dos melhores do UFC inteiro fazendo isso. E o Volkanovski trocou na distância com ele e anulou, anulou completamente o jogo. O que eu falo a respeito do Volkanovski é que pra mim ele achou um hack, um hack muito bom, que é essa questão do chute por dentro da perna, que ele faz literalmente o tempo todo. Muita gente fica se perguntando por que o Aldo não chutou contra o Holloway, mas o Volkanovski conseguiu chutar tantas vezes. Mas tem uma questão de diferença de técnica e pegada aí, que eu acho muito crucial. E isso explica muito do jogo do Volkanovski. Porque o Volkanovski acertou mais de 50 chutes na perna do Holloway na primeira luta entre eles. Se o Aldo tivesse acertado esses tantos chutes, a perna do Holloway teria se deslocado e vindo parar aqui no Brasil. Porque a diferença de força é extremamente grande. E é isso, o Volkanovski deixa a força meio de lado pra simplesmente marcar o ponto. Ele tá constantemente tocando a perna do adversário com chutes por dentro, com chutes por fora. Mas eu acho que os chutes por dentro são a arma mais interessante. Porque, em teoria, é o golpe mais simples que existe no repertório do kickball. E também é o golpe mais fraco que existe. É o golpe que menos danifica. Só que ele constrói o jogo a partir disso. Você vê que ele acerta esse golpe algumas vezes e depois de um tempo ele tá vendo que o oponente vai contra-golpear a partir disso. Aí ele chuta por dentro, já aproveita pra pisar atrás e entrar com um overhand ou um direto de direita. Ou até um direto de esquerda, né? Se ele quiser trocar a base, chutar por dentro e pisando atrás mesmo. Umas outras coisas que ele faz é chutar por dentro, ele pisa à frente e entra como uma combinação. E isso tava tirando o timing do Holloway o tempo todo. Porque o jogo do Holloway, como eu vou falar daqui a pouco, é construído baseado no jab. Toda vez que o Holloway tava tentando construir o jogo, ele tava recebendo chutes constantes. O que eu falo que isso é um hack é que se você for ver os golpes de mão, A diferença entre os dois não foi muito grande. A diferença realmente foi que o Volkanovski estava tocando as pernas do Holloway o tempo inteiro. E o tempo todo mesmo. Foi uma coisa absurda de se ver. E é uma coisa que ele faz com extrema disciplina e extrema categoria. Angula o tempo todo, não deixa o Holloway estabelecer a distância. Constante chutes, com uma defesa de altíssimo nível. E a questão também que a gente falou de como o jogo dele é completo, ele ainda tem muito mais coisas a mostrar. Ele tem um wrestling de alto nível, ele tem um jogo de clinch de alto nível, ele tem um jogo de chão de alto nível e ele nem precisou usar isso. Ele fez o jogo do Holloway e se deu bem lá. É, Barbie. Do outro lado tem o Max Holloway, que é a maior sequência de vitórias dentro do UFC, está ali próximo do ranking. Um atleta duríssimo. Como a gente já tinha conversado anteriormente, eu fui surpreendido pelo Alexander Volkanovski na luta entre os dois. Foi uma atuação brilhante do Alexander Volkanovski. O jogo negado de Barbie, o que o Max Holloway precisa mudar no seu jogo para poder ter uma história diferente nesse segundo confronto contra o Volkanovski? Cara, ele precisa achar um jeito de prestar chutes na perna. Não tem como dar a volta nisso. Se ele entrar e novamente não exibir nenhuma reação antes de chutes na perna, ele vai ficar cinco rounds sem conseguir estabelecer ritmo. Como eu tinha falado, o jogo do Max é inteiro baseado no jab e o jab dele é extremamente versátil. Talvez o melhor jab do UFC todo. É uma questão de fintas, é uma questão de variação de altura, é uma questão de variação de números, de usar o jab para chegar e logo depois estar usando o jab como uma lança, ou seja, variação de força também. Só que se você está tendo a perna chutada toda vez que você lança o jab a primeira vez, você não vai chegar muito longe. Porque você não está conseguindo equilíbrio para trabalhar a partir desse jab. Então, o Max precisa achar um jeito de anular esses golpes na perna. É uma necessidade. Isso não é uma coisa que ele pode simplesmente brigar, fingir que os golpes não estão pegando. Porque foi o que aconteceu na última luta. Beleza. Ele estava lá tomando os golpes, não estava sendo amplamente prejudicado, só que ele estava tomando. Ele estava esperando o quê? O Volkanovski não vai cansar. O Volkanovski não é um cara que vai cansar ao longo de cinco rounds, talvez dez rounds. Então, para ele, é realmente uma questão de achar um jeito de bloquear esses chutes, ou de punir o Volkanovski por esses chutes. Talvez pegar um timing fenomenal, ou estudar ele a ponto de entender quando ele vai dar esses chutes na perna. O que eu acho muito difícil, mas é uma coisa possível. Isso o Max tem que fazer. Isso aí é o básico. É isso que eu tinha falado sobre o Volkanovski. Ele ainda tem muito mais a apresentar. Só que ele nem precisou passar da primeira marcha. Primeira não, né? Vamos dizer terceira marcha. Ele tem quarta e quinta. Mas, quando o Max conseguir trabalhar além desses chutes baixos do Volkanovski, ele ainda vai encontrar muita coisa ali. Mas só que aí ele já vai conseguir construir o jogo dele. Como eu sempre falo, para mim o Holloway tem um dos melhores, talvez o melhor boxe do UFC, e dos mais vistosos também. É um cara que constrói combinações muito bem, tem um jab muito versátil, corta ângulos com muita categoria. Muita gente fala a respeito do tanto que ele é acertável. Eu, sinceramente, não acho. Eu acho que ele está o tempo inteiro defletindo os golpes do adversário. E se ele é atingido, é porque ele está realmente enfrentando caras da mais alta qualidade, tipo o Dustin Poirier e o próprio Volkanovski. Mas ele está o tempo todo cortando ângulos, ou seja, aumentando a defesa dele, deixando os golpes que acertam mais frágeis. Porque a grande questão de cortar ângulo é você receber o golpe de uma forma que o golpe não esteja no final do alcance do oponente, ou seja, onde o golpe é mais potente. Então, para mim, até defensivamente, eu acho que é muito bom. Ele é um cara que se vale muito do footwork dele, tanto para se estabelecer na trocação, quanto para defender quedas. E isso, para mim, é uma qualidade muito grande. Ele defende quedas muito bem quando a luta vai para a grade, mas só que é difícil colocar ele contra a grade. Ele é um cara muito bom em se situar no octógono. E acho que mais do que pode ser falado a respeito disso é como ele tem um timing muito bom para contra-golpes, mas ele também sabe trabalhar com volumes de forma muito bonita. Você vê como ele trabalhou muito bem isso contra caras como José Aldo e Brian Ortega, que ele estava contra-golpeando, aí depois ele já começou a impor o próprio ritmo, o próprio volume. Aí ele estava trabalhando bem o que ele queria, só que tudo com muita inteligência. E o trabalho de golpes no corpo dele é uma das coisas que mais me chama a atenção, porque ele coloca os golpes com tanta categoria que às vezes você nem vê, e quando se vê o oponente está lá despencando de cansaço e exaustão por causa dos golpes acumulados. E você está pensando, caramba, isso tudo foi nos últimos dois minutos? Eu não tinha nem prestado atenção. Além disso, o Max é um cara que ele consegue lutar nas duas bases, inclusive contra o Volkanovski, que ele lutou na base de canhoto o tempo todo praticamente, e até que se deu bem. E tendo essa opção, é uma coisa que ele tem que pensar em qual base que ele vai usar, qual base que vai ser melhor para anular esse jogo do Volkanovski. Bom, vamos ouvir agora a análise, né, sobre como que vai descorrer a luta, mas antes, se você é novo por aqui, não se esquece de se inscrever em nosso canal. Aqui um dado importante, 80% das pessoas veem o nosso conteúdo e não seguem a nossa página aqui, não se inscreve em nosso canal. Então, se você é um deles, por favor, se inscreve em nosso canal, dê o seu like aqui se você está gostando do nosso conteúdo, ou o dislike também já ajuda a movimentar aqui a nossa página. Deixe seu comentário também do que você está achando do nosso vídeo. E lembrando, aqui na descrição estão os links das nossas redes sociais, então se inscrevam, participem conosco, tem o nosso clube do Telegram, lá o MMA não para, então vá lá acompanhar junto com a família Raundista. Agora sim, Caivalândia, o que você espera aí desse confronto aí entre Max Holloway versus Volkanovski 2? Bom, bora lá, gente. Acontece o seguinte, o Max é um cara que tem um volume muito grande. Por ser um cara alto, por ser um cara que tem uma envergadura muito grande, ele consegue correr atrás do prejuízo por ser um cara que costuma ir se aquecendo no decorrer da luta. É um cara que demora um, até dois rounds para poder dar aquela forçada no gás. Aliás, eu ainda vou entrar nesse ponto, porque essa é uma luta a qual ele não tem o direito de fazer isso. Porque o Max, o frame de velocidade entre o Max e o Volkanovski é bastante grande. O Max tem um volume muito grande, porém ele é um cara mais lento do que o Alexander Volkanovski, que é um cara que ele tem condição de impor um ritmo de luta mais desgastante. Ele é um cara que anda para frente, para frente, para frente, para frente, para frente. E só trazendo um pouco de dados estatísticos, a gente tende a analisar e pensar que o Max, ele é um striker mais preciso, porém a diferença estatística entre Alex Volkanovski e Max Holloway é grande. O Volkanovski é um cara que costuma acertar 57% de tudo que ele aplica na trocação, e o Max tem uma precisão de 45%, o que pode surpreender as pessoas, que esperam um Max com mais volume de golpes e um Volkanovski com mais potência. E também, entrando nesse contexto estatístico, o Volkanovski, ele tem, por maioria de fãs, achar que ele é um cara duro, um cara de movimentação baixa. Mas ele tem uma média de 6,15 golpes aplicados por minuto. Óbvio que a gente vai arredondar para 6, porque a gente não existe 6,15. Mas ele é acertado 3,14 vezes nesse meio tempo. Ou seja, ele é um cara que tem uma movimentação tão boa, que ele mesmo sendo acertado, o que chega nele é metade ou às vezes menos da metade do que o que ele costuma aplicar a cada minuto. Então o Volkanovski, ele é um cara que tem uma movimentação de cabeça e, óbvio, pela envergadura gigantesca que ele tem, é muito difícil você chegar dentro do raio de ação dele e acertar um golpe. Como o Barbie falou, a estratégia para o Max, essa tem que ser uma luta de zero erros para o Max. Porque a gente já viu o que é o jogo dos dois, um contra o outro. O Volkanovski, ele ainda tem material para entregar. Ele pode ser mais potente, ele pode ser mais rápido, ele pode ser mais forte do que aquilo que ele já mostrou. Ele é aquele caso de atleta nato. E o Max Hollow, ele vai ter que ter um jogo de zero defeitos nesse dia. É muita movimentação lateral, mas muita mesmo. Esse frame de velocidade não pode ser tão gritante quanto é. O Max, ele vai ter que arranjar uma forma, evitar que esses low kicks do Volkanovski acertem ele. Aliás, só para entrar aqui nesse contexto, dentro daqueles 57% do que acerta, 29% dos golpes aplicados pelo Volkanovski são nas pernas. Ou seja, ele é um cara que costuma dar muito um chute na perna. Porque ele entende que, para que ele consiga aplicar o jogo de pressão dele, ele tem que trabalhar a movimentação, ele tem que minar a movimentação do adversário. Como as formas mais eficientes de você minar a movimentação do seu adversário, são linha de cintura, porque você cobra o gás dele, e pernas, porque você dificulta a angulação, você dificulta a movimentação lateral, você dificulta aquele ande, porque ele vai ter aquela região extremamente castigada. Então, 29% do que o Volkanovski costuma acertar, são golpes nas pernas. Então, o Max, ele tem essa facilidade em trocar de base. E nessa luta, isso é tão bom para ele, porque ele vai ter uma liberdade de movimentação, porém é complicado, porque muitas vezes, é uma coisa pouco falada, nessa troca de base, o Max costuma deixar pernas paralelas. Óbvio, a gente sabe que o Max é um cara que tem uma defesa de quedas muito boa. Ele compensa esse microsegundo que ele pode ser quedado numa luta com uma boa movimentação. Mas, com um cara que ainda tem material para entregar para a gente, a gente não sabe qual é o máximo que ele pode fazer, o quão rápido ele pode ser, o quão forte ele pode ser ainda. Então, eu acho complicado. O Max, ele nessa luta, ele não pode dar um segundo de falha. É uma luta que tem que ser cinco rounds e uma frequência absurda, e ele não pode dar margem nenhuma para que o Volkanovski as minhas movimentações dele. Eu acho improvável que a gente tenha um nocaute, porque ambos são caras de queixo muito bom. O Max, ele mesmo na luta, na primeira luta, ele engoliu muita coisa limpa do Volkanovski. Engoliu a mão limpa do Volkanovski, que não é uma das coisas mais agradáveis do mundo. Mesmo assim, o Max se manteve em pé. O Max, ele acertou muita coisa no Volkanovski. Mesmo com essas estatísticas de pouca absorção do Volkanovski, ele acertou muita coisa. Ainda assim, eu vejo um favoritismo para o campeão hoje. E eu acho que o Volkanovski, ele tem ainda mais... Eu acho que o Max, a gente sabe que tem um jogo estabelecido. A gente sabe o que é o Max Hollow. A gente sabe o que é o Max da Elite, o Max como movimentação, o Max impressão. A gente tem meio que um gabarito do que é o Max Hollow. Só que o Volkanovski, por ser um cara pouco estudado pela mídia, um cara que ainda as pessoas carregam o estereótipo do wrestler, do wrestler da Marrão, e eu não sei o porquê. Acho que é muito pouco o que você vê de o wrestling chato. Às vezes você vê um jogo de grade, mas é difícil você ver um jogo do Volkanovski em que ele simplesmente trave na grade e fique lá esperando as coisas acontecerem. Mas eu ainda acho que o Volkanovski, ele é o favorito nessa luta, por tudo que a gente viu e porque a gente ainda pode prever de evolução para ele. Particularmente, eu acho improvável que o Max vá mudar muito o estilo de jogo dele. Eu não consigo ver algo de tão gritante que ele possa alterar para mudar o panorama dessa luta. Então, particularmente, para mim, a luta tem tudo para ser uma coisa muito próxima do que foi a primeira luta. Com o Alexander eliminando a movimentação do Max, acertando muito o golpe e sendo pouco acertado. Concorda com o Caio, hein, Barbie? Você acha que essa luta vai acabar sendo um replay da primeira? Cara, como eu sempre falo no campo da análise, é muito difícil eu analisar uma revanche assim. Para começar, eu não acho que deveria existir essa revanche imediata, porque apesar da luta ter sido competitiva, eu não senti em momento algum que o Max estava estabelecendo um ritmo. Ele estava o tempo inteiro tentando correr atrás do Volkanovski, tentando acertar uns golpes que não estavam vindo naturalmente para ele, sabe? Então, foi competitiva, mas não foi uma luta exatamente parelha. Eu considerei a luta bem clara para o Volkanovski. Então, por que a revanche imediata está acontecendo? Deixa ela daqui a dois anos, quando os dois estiverem mais maduros, com os jogos melhores. Mas agora você está queimando cartucho de uma luta que poderia vir a ser uma lutaça. Ainda vai ser uma lutaça, eu vou assistir com toda certeza. Mas poderia ser ainda melhor, sabe? E é muito difícil eu analisar uma coisa que eu não vi ainda. Porque, igual eu falei, o Max tem muitos ajustes para fazer. Muitos mesmo. Só que eu não tenho como avaliar se ele vai conseguir fazer esses ajustes, porque é a primeira vez que ele é exigido. e também ele não teve uma luta em meio tempo para eu ver se o jogo dele mudou alguma coisa. Chutes baixos sempre foram um problema na carreira do Max. Sempre mesmo. Ele sempre tomou muitos chutes baixos. Só que, em geral, ele estava conseguindo trabalhar por cima efetivamente, mesmo tomando esses golpes. Dessa vez, ele não conseguiu. E resta ver se ele vai conseguir agora. Os dois lutadores, eu espero que venham prontos para uma luta diferente. Porque se um deles vier pensando assim, ah, as mesmas coisas da outra luta vão ser de boa, eu estarei extremamente decepcionado com dois caras que eu considero dos melhores e mais inteligentes lutadores do UFC todo. Mas, assim, como o Caio falou, é muito difícil eu não dar o favoritivo absoluto para o Volkanovski aí. Pô, o cara acabou de vencer o Holloway. Ele acabou de vencer o próprio Holloway. Então, a não ser que o Holloway tenha dado aí uma volta bem grande no jogo dele, de forma a anular chutes baixos de um cara que, diferente da maior parte da categoria, chuta baixo sem telegrafar de forma alguma, e chuta baixo o tempo inteiro, a não ser que ele tenha finalmente arranjado um jeito de cobrir esse buraco no jogo dele, que sempre foi, eu não tenho como apostar nele vencendo essa luta, a não ser na questão da malvadia que a gente sempre fala. E o Holloway não é um cara com tanto punch assim para a categoria. Ele é um cara que trabalha com questão de volume. Mas eu imagino que ele vai fazer uma luta ainda mais competitiva do que a primeira, tendo chances de ganhar. Só que, como eu falei, falar de chances do Holloway ganhar aqui é chute. Porque eu não tenho como garantir a evolução dele em uma área que ele sempre sofreu deficiência. Por outro lado, o Volkanovski, eu sei, por fato, que tem mais lenha para queimar do que ele queimou na primeira luta. Então, para mim, é uma aposta bem fácil no Volkanovski. Eu, como na outra luta, vou torcer para o Holloway, porque ele é um dos meus lutadores favoritos, e eu acredito, quero acreditar, nessa evolução aí absurda que ele tem que ter conseguido nesses últimos meses. Mas, factualmente falando, não dá para apostar nele. É isso aí. Está aqui a nossa análise. Gigante a análise aqui, mas sempre bem descritiva e bem detalhada. Então, se você gostou aqui da nossa análise, deixe o seu comentário. Se você discorda também dos nossos especialistas aqui, deixe também. Não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal. E lembrando que aqui na descrição do nosso vídeo, tem os links das nossas redes sociais. Então, segue a gente no Instagram, segue a gente lá no Twitter. E também, se você está acompanhando pelo Instagram, vá lá e se inscreva em nosso canal do YouTube. É muito importante para nós essa colaboração de vocês. A gente está aqui fazendo nosso trabalho aqui. A gente não ganha nada por isso. O que a gente requer de volta é todo esse carinho de vocês e essa atenção. Então, mande seu feedback para nós. E até a nossa próxima análise.